Eita papai, mulher careca! Nossa! Segue com a entrevista... O cara é o cabrini, tá gostosão. Que isso? Juliana virou notícia no mundo todo depois de assumir o namoro com o rapper Kenny West. Caralho, ó! A beleza chama... Caralho, Kenny West. Tá papando, hein? Os vídeos do Rai é assim, ó. Seguinte! Não imite, não contrate cariocas. Não confie em cariocas e gordos. Caralho, assopatão, hein, pai? Gostou? Assim? Caralho, mas ele é lindo. Patia também. Segura essa visão, pega essa visão. Ele é gato, hein? Até o cachorro. Não foi à toa que essa modelo brasileira... Bolsominion. Bolsominion. Puta que pariu. In the night I hear them talk The coldest story ever told Soaring far along this road To a woman so heartless Despertou o interesse de... Caralho, mas ela é magrinha, né? Eu gosto de mulher... Dinossauro, tá ligado? Internacionais. Que isso, mané? E um olhar pra lá de especial. Caralho, essa mulher é linda, pô. Ela confirmou o namoro Ela confirmou, tá ligado? O Kane West. O Kane West na Record, mulher, que eu vi o Italiatão. A força que eles colocam. Juliana mora em Los Angeles, nos Estados Unidos. E recebeu... Sempre tentei deixar os meus relacionamentos e a minha vida pessoal no privado. Mas... Tá contando pra geral! Agora tá sendo praticamente impossível, né? Mas a vida de Juliana nem sempre foi todo esse glamour. Caralho, é muito gado, mano. Complexo do Chapadão, zona... CPX? Na norte do Rio de Janeiro. CPX da Pé? Foi nessa área, dominada pelo crime organizado... O que que eu acho que tem a ver com isso? Porra nenhuma. O talento da jovem foi descoberto num concurso de beleza... Palinha, pra ser gostosa. Que reunia meninas de várias comunidades escariotas. Profissão gostosa. Ela tinha só 14 anos. Opa! Opa! Desculpa, galera. A legislação aqui na União Europeia está me confusa. O Paulo decidiu que queria ser modelo e atriz profissional. Ela sempre sonhou o alto e o caminho pra... Caralho, hein, Keynes. Olha a pica que tu... Olha a pica que tu vai... Vai subir? Vai peitar? Que merda, hein? Tá bem longe daqui. Para o presidente da organização... MVV, viu? A história da menina de comunidade... Aí, Mariana, igualzinha a tua. O mundo da moda pode inspirar outras jovens. Igualzinha, Mariana. Então, eu rodava muito o mundo e ficava com a minha barra aqui. Chato pra caralho. Então, mais ou menos um ano que eu vim pra cá a trabalho e trabalho todo dia. Vai falar do Lê no nome? Desde então. A modelo conta que enfrentou dificuldades até conseguir conquistar espaço num mercado tão concorrido. Oi? Com os trabalhos, vieram as viagens pelo mundo. No último mês... That's my girl! A brasileira desfilou na Semana de Moda de Milão. É minha garota, caras! Ela é minha garota, caras! Olha minha garota aí, caras! E as amizades... Que isso? Caralho, tirou foto com o Matuê? Foi na festa... Ah, não. Ficou branca? Festa da também modelo Kendall Jenner que Juliana conheceu o atual... Gastar dinheiro com merda! Cara, ela é obcecada por ele desde o começo. O Kanye acabou de me parar na festa pra elogiar o meu look. Esse é o tweet. Muito emocionada, né? Ficou a fazer um ensaio para a marca de óculos de sol do cantor. Aí, o moleque quando quer o... O moleque quando quer o negócio deixou muito na cara. O contato acabou indo para além do profissional. Os encontros não escaparam dos flashes dos paparazzi. Nem dá pra saber pra ele. Juliana e Kane foram flagrados andando no chão... Na cara dele. Caraca, ele tá igual um... Moleque, ele tá igual um ar-condicionado, viado. Qual é, Kanye West? Tá comendo feijoada, hein? Na saída de um restaurante... Ó, chegando, gritando com ela, ó. Porra, já falei pra tu parar de falar de Flamengo? Olha lá. Toda vez é isso, porra! Ela escolheu o pior momento pra se assumir namorada dele, mano. Depois de tudo que ele... Mano, ele só falou merda atrás de merda, mano. Era pra ter terminado, né? Tá sendo um momento muito especial da minha vida. Ah, é. Vai perder 250 milhão aí pra família do George Floyd aí. Só pra uma besteirinha que ele falou. Tô apaixonada. Para. Para. Conhecer alguém muito especial. Ó, tá sendo muita correria, muita coisa ao mesmo tempo. Então, eu tô tendo um tempo pra processar. E ela dançando aqui, ó. Que namorece! Que a mulher fica sozinha em casa, meu irmão. O Kanye West tá diferente, ó. Imagina ele chegar em casa. Ele, amor, o que você fez hoje? Pô, eu dei entrevista pra um canal brasileiro. Ué, de quê? Falei que eu tava namorando contigo. Ah, na The Wicked. Pô, The Wicked? Isso aí é uns três meses. Esse aí é o... É o trimestre. The Trimester. O Kanye West sabe o que que tá colando pra ele pra pilar o saco. É, em comum, é, o gosto pela moda. Ele tem muito bom gosto. A Juliana também. Então, eu acho que eles se encontraram muito nessa... Nessa parte artística. Tem. desde fevereiro. Quando chegou ao fim, o casamento dele com a empresária e influenciadora Kim Kardashian. Moleque, o melhor tweet dele é que ele fala assim, eu tenho que vestir a Kim Kardashian pra ela não me envergonhar, tá ligado? Mas, gente, você foi? Me ligou com o Ju. Onde? A Tadarico? Amanhã você tá bucada pra esse trabalho e tal. Então, foi assim, nossa, que legal, né? Sempre admirei o trabalho delas. Tadarico. Juquinha! Foi muito interessante, foi uma experiência bem legal pra minha carreira. Nas ruas, um novo casal deu o que falar. Mentira, babado! Moleque, o povo não conhece o Cânio S ainda, tá ligado? É muito legal ver o reconhecimento da galera, mas, ao mesmo tempo, tem, tipo, paparazzi, eu tenho que tomar cuidado com tudo agora que eu posto. Quando eu saio, sempre tem... Por que que você divulgou, cara? Meu Deus! Eu tô graçando, então, é... fez pros e os contras. A mãe da modelo fica com o coração... Essa aí que eu quero, Quero essa daí, ó. Imagina ser... Imagina ser o sogrão... Às vezes ela me liga, tá com saudade, mas aí eu fico... Com laranjinha. Com laranjinha ontem vestido de mulher. Saúde. Molele, hein? Eu trabalho dessa maneira, né? Quer dizer, o coração apertado, o coração apertado de mãe, né? Caralho. Oh, my God. Oh, my God! Aí é pico. Meus filhos cresceram me ouvindo falar. Se for preso, eu não vou visitar. É muito forte, mas eles conseguiam entender sobre isso, o que que era. É meio triste essa porra, mano. É meio casamento arranjado, viado. Muito feio, mano. Pior que tem lugares que é assim, né? Que funciona. Ela é a modela, cara. Ela é a modela, cara. Tá falando disso. Vocês não vão defender mulher aqui no meu live, não, cara. Vou banir vocês. Mano, eu, se eu fosse mulher, mano, o Kanye West ia comer na minha mão, filho. Só vai comer minha xereca, só vai postar foto comigo quando eu quiser. Mas não. Ai, tô namorando! Uma semana! Tô namorando! Ai, tô... Ai! Aí vem tua mãe e fala, porra, minha filha sempre batalhou pra isso, pra dar pro Kanye West. Puta que pariu, cara. Tá bem, amor? A família hoje mora longe da área de risco. E a mãe encontrou uma forma de amenizar... Você nem sabe. Para de afirmar as coisas. Ô, Jade, tu tá um passo de ser bonita. ...a saudade. Que a gente tem que mudar essa ideia de que o que vem da favela é ruim. A gente tem que mudar isso. Pera aí, eu vim da favela, eu sou uma coisa boa. Olha, eu tô ganhando muito. E poder ver que a galera tá, tipo, me abraçando, tipo, é isso, Juliana. Claro que te abraça, mano. Tu é gostosa. Quero vir me abraçar, eu sou da favela também, irmão. Quer levantar a bandeira sendo gostosa, hein? Não só do meu relacionamento, mas assim, da minha carreira no geral. Tendo reconhecimento. Aí é foda. depois de tanto tempo de carreira, é muito gratificante, sabe? Cara, muita futilidade, mano. Na moral. Fala, galera, tranquilo? Se você ainda não é inscrito no canal, tá dando mole, hein? Tchau, tchau.